A gente tem dúvidas, Maria, em uma parte de graça, diante de Deus. Nós não havíamos planejado a base iniciada no nosso texto, justamente no dia em que iríamos falar a Sra. Maria. Glória a Deus, e a gente iniciou o nosso texto, né? A primeira vez que a gente faz o texto, antes de iniciar o nosso grupo de oração, justamente no dia em que a gente veio falar sobre Nossa Senhora. O nosso tema foi escolhido para esse sábado, a última sábado, o mês de janeiro. E falar sobre Nossa Senhora é uma bênção. Porque Nossa Senhora, como a palavra que a gente vem nos falar, é a nome de Jesus, Jesus é o Filho de Deus. E Nossa Senhora, para muitos, é uma mulher qualquer. Mas, para nós, para nós, Nossa Senhora é aquela que gerou o Filho de Deus, que não é uma mulher qualquer. Nossa Senhora, ela foi escolhida entre todas as mulheres existentes da terra, para ser a mãe do Filho de Deus. Nossa Senhora, ela é a mulher dos gêmeos ao apagoso. Se, anteriormente, ela chamada Eva, e ficou pecada pelo mundo, só é de voltar aqui para essa frente. Eva vai dar a Eva, é a mesma coisa que a Eva. Se, antes, a Eva trouxe o pecado ao mundo, o Nosso Senhor entrou a salvação, que é o Filho de Deus.